Guilherme Cidez, o canal do Arrocha Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou te pedir pra ficarmos aqui Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ô Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas E eu e você já tava inscrito nas estrelas Guilherme Cedês O canal do Arrocha Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo Eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente A pena o amor da gente A pena o amor da gente Te amar, te amar Toda gente A pena o amor da gente Isso é Isso é Tocnes A fábrica de sentimentos O amor da gente A pena 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 o amor da gente O amor da gente O amor da gente E só você faz E agora Um beijo a minha boca vai Tira a minha roupa vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Um beijo a minha boca vai Tira a minha roupa vai Faz o que outra não fez E só você faz Guilherme Cidez O canal do Arrocha Indiscutivelmente Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô vendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim Rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Pra achar com ela Nossa casa o barco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei E sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões Comigo, meu grande ídolo Oi, capitana, moradirão Prazer, meu irmão Bora, meu sim, o toque 10 Nosso carro eu tive que vender Só pra rachar com ela Nossa casa O banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei Que sentiria paz Tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Guilherme Cedês O canal do Arrocha Uma da fábrica Isso é toque 10 Falando de amor Vivendo de expectativas Outra vez Saí dos seus planos Enquanto isso Dois sorrindo e um sorando Eu tô ferrado Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando no prazo Sigo seguindo, conformado E eu sigo sempre esperando Eles saí dos seus planos Quanto isso Dois sorrindo e um sorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando no prazo E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando no prazo Sigo seguindo, conformado Sigo seguindo, conformado A fábrica de sentimentos Sigo seguindo, conformado Ignora errada e me arrepende E quer saber o que apaguei Lembrando as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rodeando-me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Mensagem apagada Ignora errada e me arrepende E te acordei Saudades não passam Não esperava e sevesse aí E quer saber o que apaguei Lembrando as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando fala sonha fala e ri E nega diz que inventei Rodeando-me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei Lembrando as nossas madrugada Lembrando as nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando fala sonha fala e ri E nega diz que inventei Rodeando-me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te acordei Eu escrevi te acordei Eu escrevi te acordei E apaguei Sendo pagada Alô Fernando, clínica, meu Deus E é melhor de respeitar Manda abração pro caminhão transformes Ativa papai Alô Bastião, varejão Eu tô aqui Azul Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar, eu vou te amar também Se tu quer me usar, eu vou usar também Aqui é julgamento, ninguém é criança Vai ser só um lobby ou só uma transa Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida, eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eló Fernando, mofo cês, eu sou no meu quarto Onde a sua cena Who é, você pode ser esquema Eu vou te amar também, se tu quer me usar, eu vou usar também E é jogamento, ninguém é criança, não vai ser love sério ou só um atrasar Quem entra na minha vida, eu sou no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema, tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quem entra na minha vida, eu sou no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema, tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quem entra na minha vida, eu sou no meu quarto, diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema, tu quer ser amor, tu quer ser esquema Bora, Gustavo, gravações, bora, bota, divulgações, tabulho, divulgações Tamo junto, abraço Despertou aqui, dance, falando de amor Vai tocar no seu coração e no paredão Bora, soneca, paredão Alcione, paredão, carreira, pitbull Paredão, mídia, som Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o meu coração ainda é seu Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Se aqui é sucesso, meu raqueiro Tá assistindo o acordeão Tamo junto, meu irmão Alô, Sandro Serra Tamo junto, meu irmão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Você é tão log inés Falando de amor Guilherme Cideiros O canal do Arrocha Quando eu tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau Até sair na hora E ela tá gravando Ande desgravando Já faz tempo Ah, chegou o áudio E nem quando andei E nem quando andei A me Nem quando andei de avião pela primeira vez Trempi assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão roubou o que era ver Fiquei nervoso assim, pelo mal de o que dizia Nem quando andei de avião pela primeira vez Trempi assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão roubou o que era ver Fiquei nervoso assim, pelo mal de o que dizia Então volta a mim Manda um grande beijo pra todos os meus facumes estourados Tamo junto, obrigado Fiquei nervoso assim, meu Deus do céu Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Descarrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer Vai doer mas termina antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Você tá gastando saliva tua Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção E me deletar Fiz um backup no teu sentimento E quando a gente era realidade E quando a gente era realidade E quando a gente era realidade Eu quero ver deitar em outra cama Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Cê tá sem opção De me deletar Isso é toque 10! Guilherme C10 As mais focadas você ouve aqui É mais uma da fábrica! Sucesso! Guilherme C10 As mais focadas você ouve aqui Tô tentando Tá difícil Desce esse espaço que você deixou vazio Tô errado Quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido beber Mas pra quê? Mas pra quê? Eu nunca desse corpo Com gosto de saudade É maldade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade 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 Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade 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 É maldade